Fala aí galera, show Olha a cara perdida aí Perdidaço Estamos aqui na zona portuária do Rio Perto do Caju, do Arsenal de Guerra Entrando aqui por uma outra via na Avenida Brasil E saímos na Avenida Brasil Pega a linha vermelha ou não? Eu vou de linha vermelha Vou pegar a linha vermelha aqui Essa hora pode Agora tem policiamento aqui Olha lá Vê se tem alguém no carro Eu não ficaria Um abraço aí a todos os amigos PMs Né, aqui Coloca a sua vida em risco Em prol da vida da população Outro carro ali E outro ali O negócio aqui é punk, cara Agora tem Mas eu assim que eu estava começando a trabalhar nos Jogos Olímpicos Quer dizer, começando não Já estava trabalhando Nos Jogos Olímpicos Tem até um vídeo postado aí Que eu postei De um camarada que Vem atrás de mim de moto O dia nem tinha amanhecido ainda Era 5h50 da manhã E... Quando eu saí aqui Onde eu vou sair ali na frente Peguei a amarela Uma moto com dois ocupantes Sem capacete todo apagado Começou a vir em minha direção A toda velocidade Meu instinto acionou Meu instinto acionou E eu... Corri, né Com medo Avisei para... Um policial rodoviário Que estava trabalhando aqui Durante o dia O que tinha acontecido comigo E logo depois Ele falou que ia passar pra frente, né Logo depois Do que eu avisei É... Um policial da Força Nacional Infelizmente foi morto Entrar errado na Vila do João E um outro policial rodoviário Foi alvejado com 4 tiros Na troca de turno Tentativa de assalto Bem aqui Nesse pedaço É triste, né Mas o que que eu posso fazer Acho que o meu papel de cidadão eu fiz Que era de... Informar O ocorrido É isso aí galera Já peguei a linha amarela Vou ficando por aqui Obrigado por deixar um like Obrigado por se inscrever no canal Vocês fazem esse canal crescer Valeu E até o próximo vídeo Fui! Tchau